Oi, gente. Oi, everyone. Essa é a minha tentativa de mostrar o look do dia para você. Oi, você! Eu espero que você esteja bem. Esse é um vídeo, né? Hoje é um dia lindo. Dia 5 de novembro eu tô gravando esse vídeo. Olha esse sol batendo aqui. Tá um dia maravilhoso. Tomei meu... Já é de tarde, então já tô acordada, já tomei meu café. Eu espero que você esteja bem. Esse aqui é um vídeo de updates, basicamente. É um vídeo pra contar um pouco mais as novidades e tal do que tá por vir. Pra começar, a gente tá chegando ao fim da série de The Sims. Eu não sei se você tá vendo esse vídeo no futuro ou não. Não sei em que momento do tempo você está assistindo esse vídeo. Mas eu já gravei os últimos episódios da série de The Sims. Ou seja, é os últimos episódios finalizando o desafio, né? E foi uma instação muito boa, muito divertida. A gente começou esse desafio lá no primeiro semestre desse ano, durante a quarentena. Então comecei até gravando em casa mesmo. Tem sido muito divertido, né? Como toda boa estação, todas as estações passam, né? Então a gente conseguiu, junto, finalizar esse desafio. Então a gente já tá editando os episódios pra vocês terem esses episódios logo. E muito empolgada, muito feliz, muito honrada, muito empolgada pela vida de Maria Potter, né? Muito empolgada também por tudo que há de vir pro canal. Eu sinto que essa fase do The Sims foi uma fase que mostrou uma transição, assim, no canal, sabe? Foi um momento onde vocês, acho que viram o outro lado da Thaís. E eu fiquei muito também empolgada de compartilhar isso com vocês, né? Talvez, sei lá, um lado mais, talvez, cômico. Não sei. Eu me diverti muito gravando. Foi muito especial. E eu obrigada por ter feito parte disso, né? Dessa história. Muito feliz com todo mundo que chegou novo por aqui também. E tem pedido, assim, muitos conteúdos relacionados à moda, looks. É algo que eu sou muito apaixonada. E eu quero trazer conteúdos desse tipo pra vocês. Tô me organizando pra isso. E tem um negócio que vai acontecer que eu tô muito empolgada que eu acho que vai abrir portas pra gente estar trazendo vários conteúdos desse tipo. Próximo mês, dezembro, último mês do ano, eu tô bem empolgada que eu tô indo para Fortaleza. Pra quem não sabe, eu sou de Fortaleza. Meus pais moram lá. Minha família tá lá. Vou passar lá um mês. Então, tipo, eu quero muito gravar vídeo, sabe? Fazendo a mala, escolhendo os looks. Pensando também nesse clima, né? E eu sei que muitas vezes eu posso estar aqui com, sei lá, uma roupa de frio e tal, que é muito característica, às vezes, de São Paulo. E você é, talvez, que mora em outro lugar do Brasil, não se identifica tanto. Mora num lugar super quente. Então, acho que eu posso estar trazendo algumas ideias de look pra você. Apesar de que eu morei em minha vida, eu tô no Ceará, né? Então, eu fiquei aqui no OBS. E, gente, a minha adolescência emo, né? Então, assim, ser emo em Fortaleza era meio difícil, entendeu? Então, eu criei, assim, uma resistência ao calor muito intensa. Porque, assim, tinha que permanecer no look, entendeu? Então, eu posso dizer que eu sou meu resistente ao calor. Vocês verão pelos looks que eu vou estar aprontando pra usar lá. Outra coisa que aconteceu esses dias, que é... Ai, gente, muito especial. Eu, juntamente com mais nove mulheres maravilhosas, a gente lançou um planner. O que é um planner, Thaís? É uma agenda. Mas é muito mais que uma agenda. É uma agenda... Melhor. É uma agenda mais completa e ela é muito especial. Aí, gente, outra coisinha que foi muito especial. A gente produziu quatro capas diferentes. Então, foram feitas algumas duplas. Éramos dez... Somos dez meninas, né? Duas dessas meninas, elas chegaram como profissionais, né? Então, tipo, tem a Alana, que é uma psicóloga maravilhosa, que tem texto dela aqui nesse planner. E tem a Carol Rezende, que é uma especialista de finanças. E ela também preparou a parte de finanças do planner. E aí, o restante, nós éramos oito influenciadoras. E aí, dividiu em duplas e a gente produziu as capas, né? Quem me segue, tipo, lá no Instagram e também aqui já percebeu, já viu alguns rabiscos meus, que é a minha letra. Eu tive a honra de produzir essa capa juntamente com a Juliana Lousier. Maravilhosa. E essa é a nossa capa. Olha que linda. Ela é uma capa que une o minimalismo, então. Ela é bem clean. O estilo minimalista, no caso, né? Que é bem clean na capa. Mas ela tem essa surpresinha atrás, que é essa colagem. E também tem um textinho feito por mim aqui. Não o texto que eu escrevi. Eu não escrevi o texto, poeticamente. Gente, eu escrevi com a minha letra essa parte aqui. E essa parte aqui da capa, ela é maravilhosa. Tem outras capas muito lindas. Tem a capa, tem uma capa meio abstrata, com os tons de rosa. Tem uma capa 100% meio minimalista. Tem um tonzinho um pouco acinzentado. E tem uma que é a capa artística, que foi feita até por um artista maravilhosa. Você pode, gente, comprar a capa que mais amar. É um planner muito especial. E no momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, está rolando o cupom de frete grátis. É só você ir lá no site e colocar o nome Thaís. Que aí você já ganha um frete grátis para todo o Brasil. Então assim, meu, vivi minha vida toda lá no Nordeste. Eu sei que o frete pode ser um pouco caro por lá. Então galera, aproveita. Vou deixar o link aqui embaixo. E gente, olha aqui, pelo amor de Deus. Tem duas cartelas de adesivo. É importante dizer que é um planner atemporal. Então você pode comprar ele agora e usar a partir de agora. Eu estou guardando o meu que eu quero usar em janeiro. Já que eu vou viajar e tal. A minha rotina vai estar um pouco diferente. Então eu vou deixar para usar em janeiro. Tem duas cartelas de adesivo. E você pode customizá-lo como é a temporal. Independente. Dependendo. Dependendo do momento que você for iniciar usá-lo, né? O mais legal desse planner, gente, é que ele tem 25 artigos. Ou seja, textos que foram escritos por nós. Que estão dentro das três lacunas. Corpo, alma e espírito. Tem muito texto da hora. Olha aqui. Eu vou só folhear aqui. Tem um que é gerenciamento de tempo. Que a Ju escreveu. Produtividade. A Fernanda escreveu. Desenvolvendo rotina. Eu escrevi esse aqui. Olha como está linda essa diagramação. Eu escrevi também um texto sobre projetos. Tem sobre redes sociais. Amor próprio. Empreendedorismo. Vale a pena sonhar grande. Saúde emocional. Que foi escrito pela Alana. A psicóloga que está no projeto. Olha isso aqui. Vários esqueminhas que a Alana fez. Tem uma parte também que tem texto de finanças. E todo. E também tem parte de finanças em cada mês. Então olha que legal. Essa parte aqui de finanças. Onde você vai poder preencher. Com seus gastos. Planejamento. É muito lindo, gente. Aí tem essa parte aqui. Da minha semana. O mais legal é que esse planner. Ele foi muito inspirado nos bullet journals. Então a ideia é que você risque isso aqui, minha filha. Você acostumize. Põe seus post-its. Você pode pôr uma foto. Colar. Enfim. A ideia é que você se aventure além dessas páginas. Então eu posso até depois gravar um vídeo explicando como eu vou estar organizando e usando o planner. Então com câmera de cima. Como eu vou estar. E eu posso mostrar na prática como você pode utilizá-lo. Mas, enfim, ele é perfeito. Eu sou suspeita pra falar. Então é uma das novidades se você dormiu no ponto, tá? Outra coisa que aconteceu há pouco tempo foi o workshop que eu dei pra alunos maravilhosos. Sobre identidade visual. Então se você tem uma marca, um projeto nas redes sociais. Eu fiz esse workshop em outubro, né? Então já fez mais ou menos um mês. E eu quero abrir a segunda turma até o começo de dezembro. Então fica ligado. Eu vou avisar por aqui, por mensagem, enfim. Se você não tá no meu grupo do Telegram, eu vou colocar o link aqui embaixo. Que também eu dou várias notícias. Então quando for ter algum lançamento. Lá também tem muitas dicas de criação, identidade visual, vídeo, fotografia. Tudo isso. Então eu dou vários conteúdos lá gratuitamente no Telegram. Então se você se interessa por esse assunto e quer participar da segunda turma. Entra lá no meu grupo do Telegram pra ficar por dentro quando eu vou abrir as próximas vagas. É um workshop online. Então a gente fez online e ao vivo. Então era aquele momento ali, ó. Pá! Falando ao vivasso. Teve um momento de tirar dúvidas. Muito especial. Então super indico. Ah! Muito importante. Hoje, uma das profissões que tá mais crescendo é a profissão de social media. E é muito interessante se você começar a trabalhar com redes sociais. Não só pro seu projeto, mas também pro projeto de outras pessoas. Que você tenha um pouco de noção de identidade visual, design e construção de universo de marca. Então se você tá nesse mundo, eu super te indico fazer workshop. Acho que vai ser muito importante pra você. No mais, gente, eu acho que é isso. Fiquem aguardando os próximos episódios de The Sims, galera, que tá super empolgada. E também pros próximos conteúdos do canal. Eu tô bem empolgada para o que tá por vir. Sempre acreditando que o melhor tá por vir, né, gente? Então é isso. Até o próximo vídeo aqui no canal. Ah! E se você quiser garantir o teu planner com frete grátis, usa o cupom TAIS pra isso. Vou deixar o link aqui. Tá bom? Um beijo e até mais. Tchau! Tchau!